Bom dia, gente! Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Graças a Deus! Espero que esse vídeo encontre o lado de vocês tudo na paz. Gente, hoje eu tô vindo com um vídeo aqui também sobre plantas, mas é diferente. E eu estou muito nervosa, tô até tremendo de nervosa e de ansiedade. Vou explicar o porquê, gente. Tá vendo todas essas plantas? Principalmente... Ai! Tô na tremedeira porque eu tô nervosa. Essas orquídeas aqui, ó, o Cyclates omaculata. Olha, tá vendo? Isso aqui é um envio que eu estou mandando. Estou mandando com uma inscrita minha, do meu canal. Uma amiga minha aí do... Ela mora em São Paulo. Ela é a Regina Gomes. E ela viu no meu vídeo o comentário sobre essa planta, essa orquídea, Cyclates omaculata. Ela não tem e lá também não tem. Ela não achou pra comprar. Então, ela mandou o zap dela e a gente conversou no zap e eu estou enviando essa planta pra ela. E... E essas daqui, ó, gente, também, a suculenta, a mãe de milhares, as sambambaias. É... Essa daqui é a mini espada de São Jorge. Aqui já tá... Eu já coloquei aqui, é a renda portuguesa. Entendeu? Dentro desse saquinho. Aqui tem a íris da praia. Também já coloquei aqui dentro. Duas motinhas... Da íris da praia. E aqui tem o amarilhes. Uma motinha do amarilhes. Ela é da cor laranja. Já tem aí nos meus vídeos aí, gente. Lá no sítio. Essa planta é linda. E mais outras mudas, né? Aqui dentro tem... Essa daqui, que é uma suculenta também. Ó, que linda que ela é. E aqui tem uma plantinha. Eu acho ela muito... Cadê? Não é nessa daqui, desculpa. É nessa daqui, ó. Acho ela linda, linda, linda. Essa plantinha aqui, gente, ó. Essa aqui, à toa, ela brota e vai pra frente. Gente, então, eu estou mandando essas coisas aqui pra minha amiga, a Regina Gomes, nessa caixa de sapato, embalado nessas coisas aqui. Eu vou fazer a embalagem aqui e depois eu volto pra mostrar pra vocês. Estou mandando pelo correio. Se vocês interessarem, gente, nessa orquídea, se vocês não estiverem aí na cidade de vocês, Vocês deixam seu zap, seu comentário, seu zap aí pra gente entrar em contato aí na descrição desse vídeo. Que aí eu vendo essa mudinha pra vocês, gente. E vocês interessarem em outras mudas também. Aí a gente conversa num zap, ok? Então, eu estou mandando esses envios aqui pra minha amiga, a Regina. Então, deixa aí eu embalar, pra mim levar ainda hoje. Hoje é segunda-feira. E vamos ver que dia que vai chegar lá na casa dela. Ela mora em São Paulo. E eu moro no interior de São Paulo. Então, não é tão longe, né? Mas leva alguns dias. E eu creio que ela tá muito ansiosa pra receber os... As plantinhas dela. Que a gente já conversou no zap, ela disse que tá ansiosa. E eu estou ansiosa pra que chegue logo, pra que ela receba lá. E nervosa de mandar esse envio, porque eu nunca mandei a primeira vez. Tem que embalar tudo com um jeitinho pra que ela chegue as bonitinhas. Gente, se não der certo eu mandar todas essas coisas, porque o foco aqui é a oriquídea. E a renda portuguesa foi o que ela me pediu, né? Quer dizer, que ela me pediu nada. Ela falou que se tivesse outras plantas, eu podia mandar. Mas, se não der, se depende do peso lá do correio, né? Aí eu tiro algumas coisas. Mas isso eu falo pra vocês em outro vídeo, em outra ocasião. Ok, gente? Então, vamos na embalagem. Eu não vou mostrar pra vocês, porque eu tô sozinha aqui. Não tem como eu embalar e... O meu esposo tá aqui, mas ele tá lá fazendo outra coisa. Não tem como eu embalar e ir mostrando pra vocês. Gente, olha, não é linda essa planta? Eu já tenho vídeo delas aí, tá? Com flores. A flor dela é bem linda, bem pequenininha, mas muito delicadinha. Ok, gente? Já, já eu volto. Bom, gente, voltando. Olha, eu já emalei tudo aqui dentro da caixinha de sapato. Ficou assim. Só que aí eu vou passar fita. Vou levar lá no correio. Vamos ver como que eles vão fazer. Passar fita. E também eu creio que eles vão passar uma... Ai, sei lá, uma... Um papel em volta, né? Do jeito deles lá. E eu achei que não ficou tão pesado, não. Mas... Ai, sei lá. Não sei. Vamos ver. Tá tudo aqui, ó. As sambambaias coloquei por cima, olha. Aí eu dei um jeitinho aqui, gente. Elas vão meio espremidinhas, mas elas vão sofrer um pouco. Mas faz parte, né? Faz parte da planta sofrer um pouquinho. Então, é assim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse meu pequeno vídeo. Mas é a primeira vez. Estou nervosa, ansiosa. Pensa numa pessoa nervosa. Estou até tremendo, ó. A cor da minha mão. Porque eu nunca mandei vídeo assim. Eu nunca mandei embalagem assim. Nunca fiz esse tipo de embalagem. Eu não sei como que vai ficar. Então, é isso aí, gente. Se vocês gostaram, tá? Comenta aí, tá? Inscreva no meu canal, se você não é inscrito. E toca no sininho pra que vocês recebam mais vídeos na sua casa. E eu tô muito feliz com todos os inscritos. E eu não posso assim, gente. Se eu pudesse, eu mandava mudinhas pra todo mundo. Mas eu não posso, porque você sabe que as coisas tudo custam um preço, né? Então, se vocês interessar algumas mudas, mudas da Oceclate ou de outras mudas das minhas plantas, eu vendo pra vocês. Aí, vocês deixam seu zap aí nos comentários, que a gente entra em contato e negocia o preço, ok? Então, vocês ficam com Deus. Que Deus abençoe o lar de cada um. E chegando esse vídeo lá, tem a minha amiga. Esse vídeo não, essas plantas. Ela vai fazer um vídeo. Ela não tem canal, mas ela já falou pra mim. Vai mandar no zap pra mim. Pra mim por aí no canal, pra vocês verem como que chegou as plantas. E também ver a alegria dela, né? Que ela tá muito ansiosa lá pra receber. E se não der certo, eu mandar o vídeo também. Aí, fico devendo, né, gente? Porque, às vezes, ela grava lá, mas não dá certo enviar pra mim. Tem todas essas coisas, né? Então, ok. Deixa eu ir lá no correio e levar a minha encomenda. Tchau. Ficam com Deus.